Mãe, palavra pequena com tamanho significado, ela é aquela capacitada por Deus para amar, cuidar e sacrificar. Feliz o filho que tem uma mãe fiel ao Senhor, pois nele ela encontra refúgio para os dias de sacrifício, amor para os dias de consolo e abrigo e obediência para os dias de ensino e disciplina. Deus abençoe a todas as mães da Igreja Presbiteriana do Guaradois.